Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast, esse é o episódio número 121 e nesse episódio a gente vai fazer a nossa análise sobre o filme A Mulher Rei, estrelado e produzido por Viola Davis, um filme que chega com uma expectativa bem alta, uma hype grande, um filme que merece aí pelo menos a nossa atenção para a gente ver o que esse filme vai entregar, eu confesso que eu já fui para o cinema com uma expectativa bem alta e agora então eu e o Marcelo aqui vamos trazer para vocês o que nós achamos sobre o filme, no primeiro momento uma análise sem spoilers e depois então a gente vai fazer toda uma conversa sobre o filme, trazendo também alguns complementos aí para vocês como de costume. Deixa eu receber aqui comigo o meu parceiro que está aqui comigo hoje, Marcelo Martins, e aí cara, tudo bem? E aí cara, beleza? Fala gente, tudo certo? Cara, bom filme viu? Eu assisti ele meio sem, sinceramente tá, eu não botava muita fé nele, eu achei meio, ah não sei cara, não me chamou atenção a história, mas o filme me prendeu do início ao final e é um filme que tem duas horas e meia né cara, então assim, pô, desde o primeiro momento do filme até o fim eu gostei bastante, claro que tem suas falhas, mas assim, em termos cara, estéticos achei muito bem feito, a atuação da Viola Davis, a atuação da Lupita, a atuação do John Boyega, cara, todo mundo que atuou ali atuou muito bem sabe, então eu saí pensativo do cinema, eu fui atrás de tema para entender melhor o tema e isso foi uma coisa que eu gostei demais cara, lá no filme né, a gente, gurizada, para quem não sabe, a gente foi convidado né, pelo Espaço Z e Sony Pictures para participar né, da pré-estreia do filme, do evento que teve aqui em Porto Alegre e a gente foi cara, e eu achei muito legal uma coisa que me chamou, até comentei com o Diegueira, que é a questão da representatividade das mulheres negras né cara, como tinha bastante mulher negra no lançamento, eu achei maravilhoso, achei muito legal e quando eu saí do cinema, eu vim correndo para casa e eu comecei a pesquisar mais sobre a história da África e eu acho que nesse sentido esse filme também traz esse ponto importantíssimo para nós, que faz a gente ver um território que muitas vezes é esquecido né, nas produções cinematográficas ou só aparece para falar de coisas extremamente tristes ou aparece só para falar, enfim, sempre aparece como algo secundário, eu acho que quando aparece a África como protagonista né, numa história muito interessante, eu acho que é uma vitória para todo mundo assim né cara, quanto mais a gente conhece sobre a África, eu acho que é uma coisa, é um ponto positivo demais assim. Boa, lembrando né pessoal, que o Marcelo é professor de história, então consegue trazer uma visão aí privilegiada e de um especialista né, apesar de que como o Marcelo mesmo falou, a gente infelizmente não tem na nossa cartilha tradicional do ensino médio, uma preocupação com a história da África né, a gente estuda um pouco mais a nossa história do Brasil Brasil e depois uma história mais ocidental e contada muito mais pelos colonizadores do que pelos colonizados né, então a gente vai fazer algumas falas ao longo do podcast sobre isso né, aí encabeçadas aí, puxadas aí pelo Marcelo, e complementando aí a fala do Marcelo, e acho que é muito importante aí situar quem ainda não foi ver, ou mesmo quem foi ver, mas não pescou bem esse contexto né, esse filme ele foi produzido pela Viola Davis né, a atriz né, ela não está apenas protagonizando como, atuando no filme né, como a protagonista, mas ela também esteve por trás, entrou com grana forte em cima né, ela está botando a cara dela, está patrocinando esse filme, e tem todo então um algo maior por trás desse filme, que é provocar de fato, reflexão, trazer uma visibilidade para um filme que tem um elenco assim né, 99% formado por negros, por pessoas negras, e ainda não só por negros, mas por negras, vamos dizer né, vamos falar a verdade assim né, mulheres protagonizando né, eu vi recentemente uma entrevista dela, onde ela falava, é um recorte né, de um Reels, acho que era, um vídeo assim, numa rede social, mostrando ela dando uma entrevista e falando, que ela espera que esse filme tenha um grande reconhecimento, que esse filme tenha uma bilheteria alta, e que seja um filme, pelo menos assistido por muita gente, porque nas palavras dela, se esse filme não tiver sucesso, ou pelo menos não chamar atenção, pode ser uma prova de que as mulheres não conseguem protagonizar um filme, ou pelo menos não conseguem ter a nossa atenção, o nosso respeito né, e seria uma grande falha nossa como ser humano né, a gente não conseguir enxergar as mulheres com o verdadeiro potencial que elas têm, e perceber que nós ainda estamos atrasados né, socialmente falando, e ainda não conseguimos nos ver no cinema, a não ser que seja o estereótipo clássico do homem branco né, protagonizando né, e ela mesmo falou assim né, assim como muitos vão ver o Pantera Negra, eu espero que muita gente, pelo menos, vá ver o nosso filme né, então, é legal a gente situar isso no nosso debate né, que existe também uma, não sei se militância é a palavra correta, mas é um ato também de resistência e de reflexão à proposta desse filme, e eu fiquei emocionado durante o filme, ao ver que produção bonita, que filme incrível, eu adorei, adorei o filme, tava com medo Marcelo, porque eu fui com expectativa alta, e quando a gente vai com expectativa alta, a gente geralmente tem uma chance grande de não corresponder à expectativa, mas fiquei muito feliz de ver um filme lindo no cinema, protagonizado totalmente por mulheres negras, trazendo a cultura da África, e mostrando a força da mulher, e ainda né, um filme inspirado em eventos reais né, não é um filme totalmente fictício né, imagino que tem ali alguma construção pra se contar uma história redonda dentro de um filme, mas o filme é inspirado em eventos reais. Marcelo, mais algum comentário antes que a gente comece a abrir a fala sobre o filme, a gente por enquanto ainda tá fazendo aquela fala sem spoilers né. Não, não cara, vamos lá, acho que já tá bem apresentado, já podemos seguir adiante pra comentar os acontecimentos do filme mesmo. Maravilha, então o filme protagonizado pela personagem Naniska Viola Davis, que é uma general de um exército de mulheres negras, e que protegem ali, que fazem a proteção do povo da Omé, né, e também não apenas a proteção né Marcelo, como a gente vai ver depois ao longo do filme, também trabalham, de certa forma, na questão comercial né, que ainda era, como tu vai falar um pouco melhor pra gente, ainda era pautada no comércio de escravos né, então elas faziam a proteção, mas também ali participavam do comércio principal do povo, que era o comércio de escravos. A gente vai ver ao longo do filme essa virada, essa mudança grande, que é aí uma das principais linhas da história, mas a gente vê então a Naniska como general desse povo, temos ali uma das grandes guerreiras aí, Zogi, interpretada pela Lashana Lynch, e temos a Naui né, aquela menina, que vai então também aparecer no início do filme ali, sendo entregue pelos pais a um terceiro, quarto, quinto pretendente, que não sabemos ali, mas que é perceptível que já é uma sequência, e ela, numa atitude aí um pouco contra a tradição né, ela rejeita, ela luta, ela não aceita né, aquilo que era tido como normal, que era aquela violência permitida né, o cara ali, que tava tentando ter ela como esposa, e a família tentando entregar ela, o cara dá um tapa na cara dela né, e aquilo a família a princípio via com naturalidade, então essa menina resiste a Naui, e vai ser entregue pelo pai né, no que parecia ser um castigo, a tropa das, a Gogi, mais ou menos isso né Marcelo? É isso aí cara, eu acho que tu trouxe bem justamente a ideia de como funciona, como funcionou o início do filme ali, dessa relação entre a Nanisca e a Naui, as a Gogi, elas realmente existiram tá, elas eram cerca de 6 mil mulheres, e elas eram conhecidas nos livros de história ocidental, como grandes guerreiras amazonas, porque daí tu vai pegar toda uma cultura ocidental, pra falar sobre as amazonas, e no olhar ocidental, quando eles verem aquelas mulheres guerreiras, eles já vão comparar, então aqui no ocidente era chamada Amazonas, na África elas eram chamadas então de Agogi, e entre a própria cultura dos milhares de povos africanos ali, aquilo era estranho, eles achavam que o fato de ter mulher guerreira, era tipo uma blasfêmia aos deuses assim, então muita gente via aquilo com maus olhos, essas mulheres elas eram utilizadas né, essas 6 mil mulheres no total, elas eram utilizadas sobretudo, pra fazer caça de elefantes inicialmente, e aos poucos elas foram avançando, 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 elas eram mulheres do rei, porque a gente tem uma monarquia dentro do reino de Dalmer, porque todo esse filme ali, vai se passar dentro da questão do reino de Dalmer, no confronto, lutando pela sua libertação, contra o império Oyo, ali do lado, o reino de Dalmer, agorizada hoje, ele equivale ao país Benin, ele tá do lado da Nigéria, na África Ocidental, muito próximo de Burkina Fássore, e o reino de Dalmer é principal, de longe, o principal produto, é estranho referir-se como produto, mas pensando aqui com a cabeça de alguém que vivia no século XIX, é o escravizado né, então assim, o comércio de escravizados, pra ele, era sua principal fonte de renda, e a segunda era o óleo de palma, só que o óleo de palma, não dava um lucro nem próximo do que dava o comércio de escravizados, né cara, e o reino de Dalmer cresceu demais quando eles chegaram até o litoral, eles foram avançando, derrubando alguns povos, e eles acabaram conquistando o porto de Uidá, o porto de Uidá inclusive é explorado nesse filme, de uma forma bem interessante, porque é dali que vão partir milhões de escravos pro ocidente, né, eles vão vender esses escravizados a partir daquele porto, e eles vão partir, inclusive, nós que vivemos no Brasil, é importante que se saiba que do porto de Uidá, esse porto foi o segundo maior exportador de escravizados pro Brasil, ele só perde pro porto de Luanda em Angola, velho, então existe uma relação fortíssima do reino de Dalmer, com a história do Brasil, que é triste, né, a forma com que eles vieram pra cá forçadamente, e o filme explora isso, legal, só que eu acho que é uma faca de dois gumes aqui, porque teve muita gente, surgiu até uma hashtag no Twitter, chamado boicotwomanking, né, pra galera boicotar o filme Mulher Rei, porque eles entenderam que o filme tava fazendo uma romantização da escravidão, mostrando ali a Zagogi como as mulheres que lutavam pela liberdade das escravizadas, sendo que na história real, a Zagogi, na verdade, elas reforçavam esse comércio de escravizados, e o seu pagamento por lutarem como mulheres guerreiras, a Zagogi, era justamente ter os seus próprios escravizados, e terem acesso livre a álcool e tabaco, já que elas não podiam casar, não podiam ter filhos, não podiam ter relações sexuais, elas acabavam então partindo pra isso, e muita gente começou, a própria Viola Davis na semana passada, ela se manifestou e falou, olha só, em relação a Twitter, eu não vou falar nada, porque é impossível vencer uma discussão no Twitter, então eu só digo assim, cara, um filme ali, ele é um, esse filme deve ser entendido enquanto um edu entretenimento, historicamente, ele não é perfeito, e nem tem como ser, se a gente quiser construir um filme, não tem como fazer historicamente exato, então pra muita gente, esse filme foi visto de forma negativa, porque eles entenderam desse jeito, só que, cara, se a gente for ver o papel da Namiska, nesse filme, ela deixa muito claro que ela é contra esse comércio de escravizados, ela tá sempre em contato com o Rei Guizó, que é interpretado aqui magistralmente, pelo John Boyega, o nosso fim do Star Wars, e ela tá sempre em contato com ele, falando, olha, tem que substituir, tem que substituir, a venda de escravizados, isso é errado, a gente não pode fazer isso com o nosso próprio povo, pelo óleo de palma, e ele fala, olha só, se tu me aprovar que é possível substituir, eu não vou perder muito dinheiro, a gente pode fazer isso aí, entende? Então, o Rei Guizó existiu, ele é considerado um dos principais reis da história do Reino de Dalmer, e essa relação então é muito louca, eu não sei se tu viu dessa forma, mas eu não entendi, cara, como uma romantização, como tem muita gente falando na internet, eu entendi que o filme, ele mostra sim, que o Reino de Dalmer tinha o comércio de escravizados como sua principal fonte de renda, mas que muita gente ali dentro não achava isso normal, enquanto outras pessoas normalizavam, uma coisa que era comum no século XIX, né? Não, perfeito, acho que na tua última fala ali, é ali que eu concordo, concordo, eu acho que é um recorte, né, Marcelo, a gente tá recortando, assim, a história de bravura de um exército de mulheres que não estavam subjugadas a um homem, assim, de certa forma, estavam ao comando do rei, mas o filme, ele busca mostrar a força de um povo, de mulheres, e também ele busca contar uma história de exatamente de acordar, né, pra uma mudança que dá medo, uma mudança temerosa pra todos, que é abandonar uma fonte de renda que já tava estabelecida, mas, né, pensando em parar de cometer uma barbárie, ainda mais com o próprio povo do seu continente, e é a Nanisca que inicia essa proposta de revolução, e aí nós temos uma história, né, uma história ali, Marcelo, com H, né, nós temos uma ficção, né, que é uma história contada nesse filme pra que a gente possa ver um filme agradável, então, nós não estamos no filme homenageando as práticas erradas, né, as práticas que nós não concordamos que aconteceram ao longo da história, muito pelo contrário, nós estamos provocando ali a reflexão sobre o quanto teria sido difícil e o quanto foi difícil quebrar essas práticas, né, escravocratas, e eu achei que foi muito bem contada essa história, é claro, fazendo costuras entre o que realmente aconteceu, como a existência do rei Gueso, como a existência das agogias, como a importância do porto, como todo esse espelho histórico do que de fato ocorreu, com a parte de ficção que se criou pra que a gente pudesse ter um retrato mais bonito, né, e aí a gente faz uma costura entre o que aconteceu e o que dá pra se tirar daqui que é elogiável, que é de se reconhecer, e então tira-se um pouco de cena a parte que não é legal, que a gente não se orgulha e que a gente não quer de forma alguma homenagear, né, pelo contrário, se busca uma condução aí mais bonita pro final, então eu entendo de certa forma quem pensa que olha, nós estamos, não sejamos tolos, não vamos transformar esse povo em heróis, o povo que realmente existiu sem pensar que eles não cometeram barbares, né, então o Marcelo trouxe, na realidade, na história, infelizmente, o povo de Dalmé foi uma sociedade que, enfim, contribuiu com a escarvidão, e talvez não possamos olhar pra essas mulheres que de fato existiram pra todas elas e apenas elogiar, né, no entanto, podemos fazer um recorte, podemos olhar pra força da mulher, podemos olhar pra bravura de um povo, podemos, pegar esse recorte e juntar isso com uma história muito bonita e muito bem contada, e aí eu não vejo isso como uma coisa errada ou ruim, não consigo ver isso como um motivo pra um boicote, e eu acho que boicotar, por mais que se pense, né, nessas questões do porquê boicotar, eu acho que a a perda que se tem ela é muito maior do que o ganho, Marcelo, assim, eu acho que a gente tem que pensar que é um filme que ele tem uma proposta muito boa, assim, de trazer uma reflexão, pra mim, assim, o maior ganho que esse filme pode estar trazendo pra gente é, é possível ir ao cinema, ver uma grande produção, ver um filmão protagonizado por mulheres negras, contando uma história na África, sabe, tirar do eixo tradicional, é possível, então por isso que eu quero muito que esse filme tenha muito sucesso, por isso que me fere, me deixa um pouco chateado esse boicote, sabe, talvez as pessoas tenham a razão delas, e claro que cada um tem a sua liberdade, mas eu sou contra, assim, porque eu quero muito que esse filme dê muito certo, só antes de te passar a palavra, Marcelo, já que eu falei agora no final sobre quero muito, e é uma fala minha, eu, Diegoira, quero muito ver esse filme dando certo, comentar que ele estreou nos Estados Unidos no dia 16 de setembro, enquanto que no Brasil foi no dia 22 de setembro, e no final de semana de estreia nos Estados Unidos, ali na sexta, sábado e domingo dos dias 16, 17 e 18 de setembro, ele estreou como líder da bilheteria, ele fez uma bilheteria de 19 milhões de dólares, que é um número bem alto, assim, para uma estreia, isso é um equivalente a 100 milhões de reais, tá, nessa estreia, e o segundo colocado fez algo em torno de 6 milhões de dólares ali naquele final de semana, então, ele, acho que consegue aí, pelo menos iniciar a sua exibição nos cinemas norte-americanos atendendo aí em grande parte ao objetivo, isso me deixa feliz, mas segue daí, Marcelo, falei demais. Não, capaz, é justamente isso, porque eu concordo com tudo que tu falou, cara, também torço muito para que esse filme dê certo, justamente para quebrar um pouco esse eixo ocidental, eu acho que a gente já está se encaminhando para isso, os streamings estão dando espaço para que a gente conheça produções de outros lugares, eu sempre cito como exemplo aquelas produções coreanas que estão fazendo grande sucesso aqui no ocidente, então, esse filme, para mim, ele vai ser um grande marco, cara, independente de ter gente reclamando, porque contar uma história não significa necessariamente concordar com ela, a gente não pode simplesmente excluir que a escravidão existiu, sacou? Tipo, a escravidão, não é bom falar de escravidão, para, cara, é a mesma ideia de quem defende que deve destruir campo de concentração, porque, ah, aquilo ali é uma marca de história ruim, sim, mas a história não deve ser lembrada só a parte boa dela, deve se lembrar a parte ruim também justamente para que não se repita coisas que aconteceram no passado, isso é básico, e eu acho que esse filme de forma alguma ele romantiza a escravidão, pelo contrário, ele vai mostrar que há um embate ali entre um reino que surge em 1600, como é o reino de Dalmer, e o filme se passa em 1823, veja, são 223 anos onde tu tem a escravidão como a principal fonte de renda, e aí começam a surgir umas pessoas, não, quem sabe a gente não muda a nossa fonte, e aí o rei começa, tá, mas peraí, como assim? Então o que a gente está vendo ali, de certa forma, é a realidade, nem todo mundo pensava, não, mas é porque a escravidão é errada, então vamos mudar, nem todo mundo pensava assim, vamos lembrar que no Brasil a escravidão só acabou em 1888, né cara, é o último país da América a acabar com a escravidão, e um dos últimos do mundo a acabar com a escravidão, entende? O Brasil tirou, apoiou demais esse mercado, mesmo depois da sua independência, né, então, eu achei muito certo o filme contar, e de forma alguma eu vi uma romantização, achei que foi um, como eu falei, fui para o cinema, esperando nada, e sair de lá levando tudo, porque, cara, achei um baita filme nesse sentido, vai trazer, ele vai começar justamente explorando, vai trazer um texto ali falando do confronto que o reino de Dalme tinha com o império que se desenvolveu do lado de Dalme, que por esse império, que é o império Oyo, ter contato com os ocidentais, com os europeus, eles tinham armas de fogo, eles utilizavam cavalo, e por ter armamentos de guerra muito mais desenvolvidos, as agogias usavam lanças, elas utilizavam adagas, enquanto o império Oyo utilizava cavalos e armas de fogo, por causa disso, o reino de Dalme caiu nas mãos do império Oyo, e acabou se tornando um estado tributário, ou seja, uma vez ao ano, no mínimo, eles tem que estar pagando tributos, impostos, taxas, para o império Oyo, para sobreviver, e isso vai ser explorado, na verdade, esse é o ponto de partida do filme, ele começa basicamente falando como o reino de Dalme tenta ser libertado do império Oyo, mesmo tendo uma inferioridade militar, onde o seu único trunfo, de fato, acaba sendo as mulheres e a goji. Exatamente, e aí nós temos um primeiro momento chocante do filme, que é aquele momento de embate, quando a gente tem a chegada do Oba Adê, que vem a ser também um general que mete medo, e ele vem daquele jeito com toda a pompa que o império Oyo tem, já que eles têm uma superioridade armamentícia e até mesmo também em quantidade de guerreiros, como é falado no filme, então ele chega ali se achando no reino de Dalmé e começa a dizer que era um desaforo, era um absurdo, aquele pouco imposto que estava sendo pago ali e aí aquele clima que eu achei que foi muito bem construído, adorei aquelas cenas aquele clima do rei Gueso, parecia que ele estava com medo, mas ao mesmo tempo ele estava mantendo ali a pose e não estava aceitando para o Oba, mas o Oba estava tentando intimidar e muito, e aí se criou ali um clima muito tenso, a partir daquele momento no filme, em que estava meio que posto que um conflito iria acontecer, apesar de que aquilo não tinha ficado claro, tinha ficado uma situação assim de, bom, então nós vamos levar algumas agogias e ficamos assim negociados, e aquele momento foi muito triste, porque a negociação que teve que ser feita naquele momento e que até então não se sabia o quanto que aquilo seria cumprido ou não, é que ele levaria, se não me engano, Marcelo, 20 guerreiras agogi com ele, que foram dadas a ele, e aquilo foi muito doloroso, foi muito triste ver assim que a própria Nanisca, que já tinha esses ideais de libertação e de proteção ali das guerreiras dela, se viu naquele momento obrigada a entregar algumas de suas guerreiras para o Oba, mais ou menos isso, né cara? É, exatamente isso cara, tipo, tu vai estar mexendo com orgulho daquelas guerreiras que são, pô, na cultura de Daume as pessoas não podiam olhar para as agogíveis, elas não podiam olhar, quando elas passavam voltando de alguma batalha, as pessoas tinham que baixar a cabeça e não podiam olhar para as guerreiras passando, então, do nada elas tem que começar a entregar guerreiras delas para o Império Oió para não apanhar, do nada aqueles tributos que elas dão para o Império Oió, que o Oba, vai lá buscar, inclusive a atuação do cara é maravilhosa, né cara? Quando ele fala assim, o som chega a estremecer, ele tem aquela voz grave assim, maravilhosa, e aí, claro, tu está tocando numa ferida, tu está tocando no orgulho daquelas mulheres que estão sempre, sempre tendo que se provar, como sempre sendo que está passar dos limites, mostrar para todo mundo e aí aqueles caras vão lá meio que tentar diminuir o povo, então, ela quer enfrentar, só que muita gente fala, não, nós sempre vivemos desse jeito, pagando tributo, não vamos mexer porque não tem como vencer, aí surge esse embate, tá, mas a gente enfrenta ou a gente aceita que a vida é isso aí, né? A Nanisca vai ficar batendo em cima dessa tecla, não, tem que combater, a gente dá um jeito, e aí que se desenvolve o grande arco da Nanisca, né? E aí nós vamos lá para o Porto, né, Marcelo, exatamente o Porto que tu comentou, como é que é o nome do Porto mesmo? Uidá. De Uidá, onde estão, né, sendo entregues as Guerreiras da Gogi e a Nanisca vai lá fazer a entrega, a gente tem aquele momento em que elas conseguem escapar, conseguem fugir, né, numa jogada ali, numa estratégia bem executada, né, tem aqueles momentos ali da Naui o tempo todo não cumprindo o plano, mas dá certo, e a Nanisca fica muito irritada com o jeito dela de sempre desafiar a Nanisca, né, e a gente no primeiro momento não entende, e depois é muito bonito ver o porquê, né, que a Naui sempre desafia a Nanisca, e a Nanisca sempre fica irritada com ela, né, a construção que vai levar aí à revelação do final do filme, daqui a pouco a gente comenta, mas o que eu queria comentar aqui contigo, Marcelo, é como é que foi para ti a surpresa aí de ver dois personagens de repente chegam no filme, a gente está vendo o filme em inglês, né, com legendas em português, e de repente, para mim, pelo menos, foi um momento meio confuso, Marcelo, porque eu estava ouvindo o idioma em inglês o tempo todo no filme, e de repente começo a ouvir o nosso idioma, né, começo a ver dois atores do filme falando em português, inclusive citando o Brasil em certos momentos, e aí a legenda começou a vir em inglês, né, cara, para a gente, e em português a legenda começou a vir, eu fiquei até um pouco confuso, fiquei um pouco feliz, pensei, nossa, que legal, que eu estou tendo uma aula de história aqui, né, estou tendo um recorte histórico muito legal, e como é que foi para ti aí, Marcelo, como é que tu te sentiu nessa cena, o que tu achou? cara, cara, foi uma surpresa, porque eu realmente não esperava aquilo, né, eu realmente não esperava, eles falavam em inglês, em outros momentos eles falavam até iorubá, mas era tipo, em poucos momentos, aí do nada, aparece o Malik e o Santo lá no Porto de Uida, e os caras começam a falar aquele português de Portugal, né, onde é, meio que se atropela as vogais, assim, eu falei, cara, esses caras estão falando português, olha a impressão minha, aí que a gente conhece o Malik e o Santo, o Santo é um típico português mesmo, ele está ali para fazer comércio de escravizados, e para ele escravizado é isso, é objeto, é produto, não é uma pessoa, né, já o Malik, ele sente isso de certa forma, porque a mãe dele foi arrancada do reino de Edalmer, e ele está ali justamente para voltar para casa como quase uma promessa, né, pela memória da mãe dele, né, que foi escravizada, arrancada da sua terra, ele volta ali, então, ele não tem a escravidão como algo tão natural como é para o santo, né, então eles andam juntos, mas existe um certo divergência de ideias ali, né, exatamente, e eu achei muito legal o fato deles falarem em português, parece bobagem, parece pouca coisa, mas isso dá uma seriedade histórica para o filme muito maior, cara, sabe, exatamente, porque tu está falando, não, cara, vamos falar a língua de fato, pô, quando eu assisti Apocalipse, os caras falando a língua lá dos nativos, cara, eu achei maravilhoso, quando eu assisti Paixão de Cristo, cara, os caras falando as línguas antigas, os romanos falando latim, tu fala, cara, historicamente, isso traz um valor inestimável para o filme, sabe, sim, a língua, né, Marcelo, a língua é um bem, assim, de uma nação muito precioso, né, cara, a língua é algo que, que é muito doloroso quando uma língua, ela é oprimida pelos colonizadores e ela é mudada, ou quando ela não é respeitada, tu poder preservar a língua nativa é algo muito bonito e que tem um peso muito grande e eu acho que deixa realmente muito mais fidedigna a obra, assim, né, muito mais fiel ao que se quer espelhar da história, eu gostei muito, realmente, né, e cabe lembrar aí que a mãe do Malik, ela havia recentemente morrido, né, então ele estava querendo ali realizar essa promessa que ele acho que tinha feito para ela e também era uma questão dele, assim, de autoconhecimento, de retomar suas raízes, e acho que não sei o quanto que ele tinha isso para ele como algo que era só uma visita, né, e eu acho que ele não percebeu até um primeiro momento, mas não era só uma visita, né, era uma retomada, ele queria muito esse reencontro com a raiz dele, né, a gente vai chegar no final do filme, né, para ver o desfecho disso, mas acho que ao longo do filme a gente vai percebendo isso, né, que ele vai cada vez mais meio que reencontrando o povo e o lugar dele, né, e vai separando, assim, né, do amigo dele. Tem uma hora que eu fiquei, cara, eu achei muito bonita a fala, eu acho que para muita gente passou despercebida, mas eu pensei justamente do encontro definitivo dele com a raiz dele, porque ele está falando com o rei Gesô e o Gesô fala para ele, ele fala, não, eu vim aqui visitar a casa da minha mãe e o Gesô fala, não, tu não está na casa dela, tu está na tua casa, tipo assim, tu é daqui, se a tua mãe veio daqui, tu é daqui, então assim, não te sintam a visita, tu é daqui, tenho orgulho de ser daqui, essa é a tua casa, tu está finalmente em casa, seja bem-vindo. E eu falei, pô, é exatamente isso, né, cara, eu achei muito simbólica, eu achei muito emocionante, na verdade, esse pequeno momento, esse sutil momento, mas que fala muito da história de sofrimento que os escravizados passaram, foram arrancados das suas casas, das suas terras, e os seus descendentes acabaram, né, nem, muitas vezes, né, na maior, esmagadora maioria das vezes, nem chegaram perto de conhecer de fato as suas raízes, né. Perfeito, perfeito. E a gente segue, então, acho que para, podemos seguir para a batalha em que o Império Oió faz um grande ataque, né, ao reino de, ao Império Dalmé, né, ao povo de Dalmé, inclusive, quem dá a pista de que aquele ataque estava para ocorrer e viria, né, de maneira bem volumosa, né, na quantidade de soldados, quem dá a pista é o Malick, né, quando ele tem aquele encontro com a Naui, que está ali encantada com ele, né, que rola aquele pequeno romance entre eles, as escondidas ali da Nanisca. Mas, nesse momento, a gente tem, então, uma fala que eu achei muito legal, e até, num certo nível muito sutil, me lembrou um pouco o filme 300, né, porque a gente tem ali a fala da Nanisca, né, que um rato pode vencer um elefante, né, ou pelo menos pode assustar o elefante, pode espantar o elefante, vencer talvez não seja a palavra mais correta, né, o rato não, mesmo na metáfora, o rato não tem como, acho que, vencer, mas tem como resistir, né, tem como sobreviver, então, acho que é nesse sentido que a gente encara essa analogia, essa metáfora, essa fala, né, por meio dessa figura de linguagem, e isso vem, né, de certa forma, por mais que a Nanisca critique muito os ímpetos indisciplinados na visão dela, das atitudes da Naui, né, Naui, a menina, né, que também é uma das protagonistas, a Nanisca reconhece, né, a inteligência, a vontade, o esforço, a dedicação da Naui, e a Naui, então, acaba ensinando pra eles, né, um uso pra pólvora, né, o Marcelo trouxe pra gente aí a contribuição e pra gente se situar que o povo da Umi não tinha, né, pelo menos, assim, uma larga quantidade de armas, talvez tivesse algumas poucas, mas diferente do Império Oió, que tava muito mais próximo dos colonizadores, né, europeus, o Império Dalmer não tinha, naquele momento do filme, pelo menos, um acesso grande a armas, né, mas, pelo visto, eles tinham, pelo menos, alguma coisa de pólvora, e a Naui, então, é, mostra que tu não precisa pra explodir ou pra utilizar como ataque a pólvora, tu não precisa necessariamente de uma arma, de um tambor, de um gatilho, né, só precisa de uma faísca, e aí, é muito legal ali, eles usando, é, a inteligência, a estratégia, né, no combate, pra, com um número reduzido, conseguir estabelecer um equilíbrio, né, conseguir, de certa forma, aí, equilibrar essa situação que tava muito complicada pra eles, né, então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí, Marcelo, o que que tu achou dessas cenas, tu quer contribuir alguma coisa sobre essa batalha, o que que tu viu aí, de repente, alguma coisa que eu não falei. Não, não, mas eu acho que tu colocou tudo já de forma muito clara, cara, eu achei esse um dos pontos altos do filme, tu tem um exército que é muito menor, né, muito, muito menor, mas eles se utilizam daqueles planos de atacar já o acampamento dos caras, eles não ficam esperando dentro da capital de Dalmen, né, não, eles vão até o confronto, eles buscam o acampamento dos caras, e se utilizam justamente, né, do fato da Naui ter ensinado a nanisca de ativar o poder da pólvora sem necessidade de uma arma de fogo que eles não tinham acesso, né, era meia dúzia de pessoas dentro do exército de Dalmen, que tinha aquilo, era metade do tamanho do exército do Império Oyo, repara que o Império Oyo, o exército era quase formado, era todo formado por homens, não tinha mulher, e já em Dalmen eram as mulheres daquele lado, né, então, isso até se dá, meu, por uma questão também de necessidade, velho, isso não foi planejado lá no início, mas é que como o Império Oyo era mais forte, eles capturavam os homens de Dalmen toda hora, quase não sobrava homens em Dalmen, então as mulheres tinham que acabar ocupando postos que os homens ocupavam, ah, mas por que os homens não ocupavam? Porque haviam sido capturados e mandados para a América, né, então eles tinham que se virar, maior parte do destino, ou era o Brasil ou era Cuba, né, desses escravizados aí, então surge esse planejamento, nessa cena aí, cara, achei maravilhoso, aparece alguns homens lutando junto ali, mas é, né, minoria de fato, do lado de Dalmen, e as mulheres, né, fazendo aquele show, cara, e a espada, e a Naui também, você destaca, né, meu, se não me engano, ela faz um negócio até meio Kratos ali, do God of War, acho que ela amarra uma corda na adaga dela, no machete dela, e fica jogando para tudo que é lado ali, e ela incorporou o Kratos, assim, achei maravilhoso, cara, baita cena, baita cena. É, e esse lance da corda também, eu achei que tem uma leiturazinha assim, meio, aquelas leituras subliminares que eu gosto de fazer, no sentido de, tipo, né, quando ela começou, ela já queria pegar uma arma, lembra? E aí, a Nanisca, ou a Isog, acho que foi a Nanisca, que meio que, não, a Isog, né, naquele momento, que meio que bota ela no lugar dela, fala assim, não, peraí, tu não consegue nem levantar a nossa arma, né, a nossa espada, a nossa faca, e tu quer pegar ela, por enquanto, te coloca no teu lugar, tu tá recém começando, tu vai lutar com uma corda, e ela fica muito irritada, né, como é que eu vou lutar com uma corda, e eu acho que nesse momento, a gente tem meio que um retorno a isso, sabe, Marcelo, porque, tipo assim, apesar dela ter toda essa teimosia que ela tem normalmente, né, a Naui, e parece que ela não ouve, não quer respeitar ali, o que as outras dizem pra elas mais velhas, de certa forma, no momento, na hora que, do vamos ver, na hora do pra valer mesmo, ela acaba usando a corda, então ela, de certa forma, reconhece, né, o aprendizado, e a importância da corda, mas ela também traz consigo, e numa mistura aí, né, um pouco assim, estranha, como tu mesmo trouxe, ela traz consigo, assim, também uma ideia mais criativa, né, de misturar nem só a corda, nem só a faca, ela usa os dois ali, só ela faz isso, né, assim, no filme, então eu achei muito legal, assim, essa, olhar desse modo, né, cara, tipo, de certa forma, traz o aprendizado, mas une isso, a criatividade dela, né, então eu achei muito legal. É, a Naui é um show à parte, cara, porque ela se destaca demais ao longo do filme, assim, não é só a Ananisca, não é só a Viola Davis, que a gente tá elogiando bastante, mas, cara, a Naui também se destaca muito, porque o Diegoira colocou, de forma, né, bem, muito pertinente, que é, ela pega os ensinamentos dela, que foi truncado, porque ela é muito, 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 né, teimosa, mas ela é tão criativa e perspicaz, que ela pega esse treinamento dela, e ela consegue utilizar isso a seu favor, criando novas formas de combate, que acabam se mostrando extremamente letais, né, cara, então, é nessa batalha aí, que ela mostra, então, de fato, como ela consegue utilizar isso a seu favor, e foi um dos pontos altos do filme. Sim, e, Marcelo, tu falou ali sobre os homens, que a gente tem também alguns, né, poucos, mas tem alguns homens soldados ali, né, que também lutam e tal, e eles estão juntos nessa batalha, nessa batalha, claro, eles usam todo o efetivo, tudo que eles podem, eles vão usar, porque eles estão num número muito menor do que o Iona, mas é legal ver que, assim, apesar dos homens lutarem, as mulheres são a força mais temida, né, de dar o homem, mais respeitada, né, e isso, se não fica muito claro no início do filme, quando elas estão retornando daquela primeira batalha que abre o filme, e o povo tá reconhecendo, aplaudindo, mas ao mesmo tempo respeitando, no sentido de não olhar diretamente nos olhos, a gente tem um reforço disso, né, aquela coisa do, tipo, vamos desenhar pra tu entender, sobre quem é que manda, que é naquela batalha, que é meio que um jogo, né, um jogo bem violento, bem agressivo, da Isogi, contra um soldado homem, naquela disputa que eles fazem, tipo, uma queda de braço, mas bem mais violento do que isso, em que eles empurram aquela lança de duas pontas, né, com o ombro, e ela vai cravando, e eles têm que forçar o outro a recuar, ou desistir, né, então ali a gente tem algo bem, assim, lúdico do filme mostrando pra gente, reforçando, assim, aquele momento é o filme escrevendo de maneira implícita pra gente, as agogi, são os soldados, são as soldadas mais temidas, as guerreiras mais fortes, mais agressivas, mais violentas, são as melhores do povo, né, então a gente tinha, sim, soldados homens, tem essa questão que o Marcelo traz, que eu acho que ajuda a gente a entender, talvez, essa origem, né, como que ganhou força, que surgiu esse grupo de guerreiras, talvez, seja esse o principal motivo que deu origem, mas se tornaram, não apenas uma ajuda militar, não, se tornaram a linha de frente, se tornaram os melhores, as especialistas, né, então isso é muito legal. Marcelo, queria te pedir pra continuar aí sobre um outro ponto do filme, fala pra gente um pouquinho sobre o sonho da Nanisca, né, e ali aquele momento que inicia ali da interpretação da Amenza, fala pra gente um pouco sobre essa parte. Cara, aquela parte ali do sonho, é, tem uma leitora de, de, enfim, né, ela faz leitura de, não é de mãos, acho que ela joga lá umas conchas, né, ela faz uma leitura do futuro, e faz interpretação de sonhos, como toda tribo tinha, né, e eram muito respeitadas no meio das tribos, inclusive, essas pessoas, né, geralmente mulheres, que acabavam, é, mulheres mais velhas, que acabavam fazendo todo esse processo de adivinho na cultura, só que a Nanisca, ela sempre se mostrava muito cética em relação a isso, né, tipo, ah, não, 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 não tô achando legal, não, não vejo muito sentido nisso aí, mas vamos lá, né, vamos lá, então ela, ela meio que vai mais pra respeitar mesmo a cultura, do que por uma crença de fato de que aquilo ali é real, é, e nesse sonho que ela tem, nesse pesadelo, na verdade, ela vê alguém do passado dela vindo à tona, né, ao menos essa é a interpretação que a Amenos acaba fazendo, só que aí, a gente acha que é o Oba Ad, porque aqui, e agora já dando um spoilerzinho, tá, até pra já, já podemos acho que spoiler, né, tem, né, já estamos caminhando pelo filme, não tem problema, exato, exato, então galera, já tem um spoilerzinho, pra quem não viu, se liga, um spoilerzão na verdade, a gente acha que é o Oba Ad, por quê? Porque antes, a gente descobre que a Nanisca, ela foi capturada num dado momento, e ela foi estuprada, foi violentada, e o Oba Ad foi um dos caras, né, que acabou estuprando ela, e disso então acabou nascendo uma criança, e essa criança, quando nasceu, ele deu essa criança, é, pra, não foi pra Mensa, foi pra uma outra guerreira, né, que ela acaba cedendo, não lembro quem é, e pede pra ela matar a criança, só que ela não mata essa criança, ela dá pra um grupo de pessoas que ela encontra numa estrada, e aí ela acaba descobrindo que na verdade essa criança é a Naui, que a Naui é a filha dela, porque antes de entregar essa criança, de fato, ela abre, ela deixa uma marca nas costas dela, que ela abre com uma faca, e coloca um dente de tubarão dentro, né, da pele dela, e aí ela corta ali as costas da Naui, pra ver se de fato aquilo ali é ela mesmo, né, então assim, é aqui que a gente tem o grande plot do coisa se desenvolvendo, porque no sonho, dá em entender que é o Obadê, tanto que a Naui, ela fica mega desconcertada quando se aproxima dele, né, quando ele vai recolher os tributos lá em Daumen, ela chega perto dele e vê ele no rosto, quando ele tira, isso, isso, a Naui, quando ele tira, né, aquilo do rosto, ele olha pra ela, ela olha pra ele, e na hora ela lembra do estupro, da violência toda empregada pelo Zoió, e ali ela fica completamente desconcertada, ela que é tão disciplinada, ela meio que perde um pouco a linha, né, então desse sonho aí começa a se desenvolver, então o grande plot do filme. E a própria batalha no Porto de Uidá, é uma batalha em que a Nanisca tá fragilizada ainda, e não tá conseguindo lutar tão bem, né, ela periga ali, ela se dá bem mal, assim naquela batalha, né, ela fica, né, a gente tem medo até que ela vá morrer ali naquela batalha, ela consegue escapar, a Naui ajuda ela, a Zogi, mas ela ali tá realmente abalada psicologicamente, por conta desse conjunto de situações, né, que tão impedindo ela de conseguir estar plena na batalha, ela não consegue focar, não consegue se concentrar, e acaba se dando mal ali no combate corpo a corpo, né, porque ela tá abalada com isso, só que até então a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, a gente fica pensando que são majoritariamente os reflexos psicológicos do sofrimento que ela teve no cárcere, né, e da violação do corpo dela, e ainda por parte do Obá, mas depois a gente vai entendendo um pouco melhor que, na verdade, o principal não é isso, né, não é, não quero diminuir, né, muito pelo contrário, tô cuidando bastante as minhas palavras, né, porque não tem como diminuir isso, é uma coisa realmente muito brutal, uma violência muito forte, mas o que dá a entender na sequência do filme é que, na verdade, o que tá deixando ela mais abalada é começar a ver cada vez maior a chance de Naui ser a filha que ela abandona, né, e ela abandona, enfim, né, muito por uma questão de tipo, né, as agogias não podem, né, não pode ter filhos, né, não pode ter filhos, não pode ter marido, ela quer lutar junto com as agogias, ela naquele momento talvez não tivesse uma maturidade pra tomar outra decisão, mas começa, a gente começa aos poucos a pegar isso, isso demora pra ficar mais claro pra gente ao longo do filme, mas a gente começa a ver, então, que isso vem muito forte pra ela, né, esse passado, ele retorna muito forte, e se ela não se posicionar em relação a isso, ou corrigir o que pra ela parece ser um erro do passado, ou tentar abandonar isso de vez, se ela não conseguir lidar com esse problema que ela deixou pra trás, ela não vai mais conseguir batalhar, lutar, ela não tá mais conseguindo ser ela mesma, né, e aí que o filme vai ganhar, então, uma nova dimensão, porque até então a questão era uma questão muito mais de confrontos, né, combate corporal, império contra império, e aquela tensão da luta, mas aí o filme começa a ganhar uma outra dimensão, né, que é essa questão da Naui, que também aparece pra gente como uma menina adotada, e que vai se construindo aí a possibilidade, cada vez mais certa da segunda metade do filme, da Naui ser a filha da Nanisca, né, a partir do momento que a Nanisca tá vendo ela sendo cuidada, né, após alguns ferimentos, e a Nanisca vê nas costas dela, né, uma marca que estava bem no local que a Nanisca tinha feito, né, o corte. Então, a partir desse momento, entra no filme um elemento que eu não esperava, né, não parecia que o filme iria pra esse lado, mas que só engrandece, só torna mais bonito o filme, né, e aí é legal a galera fazer com a gente a reflexão, né, Marcelo, que fica uma coisa meio de mãe e filha, de pai e filho, né, assim, não quero falar mãe e filha no sexo feminino, eu quero falar na relação de pai com filho, assim, de modo geral, sem gênero, mas aquela questão do enfrentamento, né, assim, do filho adolescente enfrentando o pai, né, e o pai batendo de frente, aquelas discussões clássicas que já estavam acontecendo desde o início entre as duas, mesmo nenhuma das duas desconfiadas que eram mãe e filha, né, então, e a gente rever esses momentos do início do filme com essa informação torna muito mais legal, assim, né, a análise. Sim, toda a vida, até porque naquele momento a Naui, ela acaba se tornando a grande fraqueza da Nanisca, assim, e a Nanisca que é toda disciplinada, cara, vamos lembrar lá daquele momento anterior lá, cara, na batalha de Uida, a Nanisca só não morreu porque a Naui descumpriu uma ordem da Nanisca, dela sair correndo, ela voltou e derrubou um portão lá pra não deixar os soldados oió passar, aquilo ali salvou a vida da Nanisca, e a Nanisca não agradeceu ela, a Nanisca falou, olha só, se eu mando tu cumprir uma ordem, tu cumpre, e acabou, sabe? Ah, mas eu te salvei, falou, não me interessa, é pra seguir a minha ordem. Só que quando daí a Naui é capturada, depois daquela batalha nos portões da cidade de Dalmer, aí nós vamos ter aquele grande problema, a Nanisca desrespeita o rei Gezo, porque ele fala, olha só, não é pra tu ir atrás dela. Ela fala, não, tudo bem, mas ela pega e vai. Ou seja, isso é algo que a Naui faria. Não a Nanisca, mas depois que ela descobre que de fato a Naui é a filha dela, ela acaba meio que... vendo a vida por uma outra perspectiva, né? Então, a partir daquele momento ali, ela simplesmente pega e vai sozinha no meio da madrugada, fala, ó, o Gezo não deixou eu ir, mas eu vou ir mesmo assim, não tô nem aí. E pega e vai. Então, tu vê uma mãe lutando ali pela filha, não é só um general lutando por um soldado do seu exército, tem uma profundidade muito maior por trás. Então, eu acho que essa relação, apesar de, obviamente, ser super coincidência em comum, né, cara, engrandece o filme. Engrandece o filme muito, assim. Sim, traz um aspecto muito bonito, né? E eu insisto, né? Assim, pra mim, a Nanisca não tinha opção, Marcelo. Ela, assim, só talvez demorasse mais um pouco pra enxergar isso, mas, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ela teria que tomar essa decisão, porque ela não conseguiria mais viver com isso. O sonho foi o início, e a Naui bater na porta e entrar pro treinamento, essas duas situações, né? O sonho e a Naui chegando viraram uma bomba relógio pra Nanisca, né? Não tinha mais como ela evitar, ela não ia mais conseguir ser ela mesma. O passado voltou com tudo e ela precisava enfrentar, encarar aquilo, né? Eu gosto de pensar que as coisas que a gente contorna na nossa vida, os problemas que a gente não enfrenta, que a gente só contorna, eles não desaparecem, né? Eles continuam lá. Às vezes, a gente até consegue fugir deles e ficar bem longe, mas, geralmente, eles acabam voltando em algum momento, e se a gente não consertar eles, a gente sempre tem o risco deles voltarem e voltarem até com mais força. Eu acho que é isso que acontece no filme. Então, quando ela desrespeita ali a ordem do rei e Ezo e vai, ela não tinha mais escolha. Seria melhor pra ela morrer tentando salvar a Naui do que viver com isso, né? Acho que ela não conseguiria mais viver com isso. É a sensação que eu tenho, né, Marcelo? Vocês concordam? Mas é a visão que eu tenho, assim, sobre esse momento. Não, concordo demais, cara. E eu acho que todos nós faríamos isso no lugar dela, sabe? Deixar a disciplina de lado e pela primeira vez a gente vê ela deixando o sentimento se colocar acima da racionalidade ali e não vir como algo errado. Claro que ela foi muito no coração, foi sozinha. No caminho até é bonito, né? A gente vê as mulheres daí chegando, correndo atrás dela, falando, não, tu não vai sozinha não. A gente tá junto aí até o fim. Mesmo que a gente tenha que passar por cima de uma ordem direta do Heiken Zona. Então elas vão mesmo assim pra luta. E a Naui tá lá, né, presa junto com a Isogi. A Isogi, cara, que personagem legal. Porque ela é o grande escape humorístico do filme, né? Sempre que ela aparece, ela dá alguma letrinha, ela dá alguma piadinha. E funciona, não é nada forçado, é muito natural, né? Isso, crédito pra atriz, que mandou bem demais. Ela tá sempre fazendo piadinha, bebendo uísque, né? Ela adora uísque. Não, não tomo água, não. Eu tomo essa bebida que os colonizadores trazem. Aí pegando um iscão lá e tudo mais. E aí é engraçado. Ela traz esses momentos. E a gente vê ela, depois de capturada junto com a Naui, invertendo os papéis ali, né? Que é a Naui agindo como a forte, aquela que acredita, e a Isogi meio, tipo, fragilizada, com o braço quebrado. Ali acontece uma cena que, cara, eu cheguei a me revirar na cadeira, né? Que é a Isogi fala, não, eu vou morrer, eu tô com o braço quebrado. E a Naui fala, não, então eu vou colocar o teu braço no lugar. Quando ela começa a apertar o osso, e o osso vai estalando, cara, eu cheguei a me encolher na cadeira, assim. Tu foi sutil ainda, Marcelo. Nossa, eu me mexi muito naquele momento ali. Tu ainda foi sutil. E assim, cara, complementando uma fala tua, né? Se a Nanisca é a mãe da Naui, e isso vai, num primeiro momento, até surgir de uma maneira natural, por ela ser a general, a líder, né? E vai cuidar daquelas meninas que vão chegando pro exército. Então, acaba assumindo uma figura meio de mãe, e depois, né? Acaba sendo a mãe de sangue mesmo. Mas, pra mim, a Isogi é como se fosse uma irmã mais velha, né? Da Naui. E ela assume meio que esse papel, né? Desde o início, ela pega a Naui, assim, e fica com o olho nela, assim, o tempo todo de olho nela. Vê que ela não tá fazendo uma coisa certa, vai lá e dá uma letrinha, mas sempre com um jeito, talvez, um pouco brincalhão, um pouco agressivo, um pouco bem-humorado, mas um olhar meio de irmão mais velho, assim, né? De quem gosta, né? Então, é muito bonita essa relação entre as duas, e esse final, assim, essa última cena é muito legal mesmo, né? Morte da Isogi ali, meio anunciada, né? A partir desse momento, a gente já meio que percebe que fica difícil ela sobreviver. Não sei como é que foi pra ti, mas eu já tinha mais ou menos sacado ali, até porque o filme, da forma como tá sendo construído, é meio que... Parece que meio que um elemento necessário, né? Dos filmes. A gente tem uma grande perda, né? Quando a gente se apaixona muito pelos personagens, isso dá uma profundidade maior, assim, pra luta, pra história, até aquela coisa do Mártir, né? Bom, agora temos que fazer isso pela Isogi. É triste, né? Eu não queria perder, é uma personagem muito legal, mas acho que faz parte, né? Uma guerra tão... Desvantajosa pra elas, né? Elas estavam em número muito menor, então, bom, seria muito utópico, né? Todos os nossos personagens queridos sobreviverem. É mais fácil ao contrário. Mas ficou muito na cara, ficou meio na cara que seria ela, né? Porque realmente foi construído e a gente foi começar a fazer por eliminação e falar, é, sobrou ela. Vai acabar sendo ela. E foi, né, cara? Daí ela acabou morrendo. Mas mesmo sabendo que ela ia morrer, não foi menos triste, né, cara? Então, quando ela morre ali, a própria gritaria que a Naui faz deixa aquele momento mais pesado ainda, né, cara? A Naui faz um escândalo, assim. Todo mundo... A pauleira que tá rolando pra tudo que ela chega até a parar, né? Quando ela morre, assim, tudo para, fica aquele silêncio, só a Naui gritando, cara. Então, foi um momento pesado, mesmo, né, a gente sendo capaz de perceber que aquilo iria acontecer, foi um dos momentos mais tristes do filme ainda, né, cara? Sim, sim, sim. A perda da Isoi. Sim, sim. Marcelo, eu vou fazer um comentário aqui quase que desnecessário, mas enfim, eu vou fazer porque eu prefiro falar do que não falar. Mas assim, ok, falamos, elogiamos, falamos desse momento. Agora, fala pra mim, tu acha que realmente, o que que tu acha? Tu acha que realmente numa guerra, assim, uma guerra, né, o pessoal se matando, podendo viver ou morrer ali, tu acha que a galera realmente ia parar pra respeitar o choro ali da Naui? Ou tu acha que o Império Oió ia aproveitar esse momento de fraqueza e ia tirar vantagem disso? Aí eu acho que é o tempero do filme, né? Vamos lembrar, é um filme, é uma ficção. Pra termos cinematográficos, eu entendo, né, pra criar o drama. Pra termos de realidade, cara, ali eu falei, não, peraí, é sério que todo mundo parou onde ia tirar pra ficar olhando, tipo, uma pessoa que morreu, entre 500 pessoas que morreram ali, tipo, por que que pararam? Por causa do grito? Tá todo mundo gritando, pô, então realmente, não, aí não tem explicação, é a cena pela cena, o drama pelo drama. Exatamente, exatamente. E, bom, vamos encaminhando pro final do filme, né, a gente tem aí, paralelamente a isso, o romance da Naui com o Malik, né, que tá se desenvolvendo, a gente tava numa sessão privilegiada, né, Marcelo, uma sessão aí que tava ocupada, né, 99% por mulheres negras, né, num evento de pré-estreia especial do filme, nós é que éramos os intrusos, né, Marcelo, aí, mas que bom que a gente teve essa oportunidade, agradecemos muito aí a quem, quem nos permitiu viver esse momento, eu achei muito legal poder estar na sala, uma sala lotada de mulheres negras, porque elas estavam muito empolgadas, né, com, enfim, estarem se vendo ali, protagonizando o filme, representatividade, né, representatividade, cara, que coisa bonita de ver, né, eu fiquei muito feliz, assim, isso pra mim deixou muito ainda mais legal todo o evento, né, e não posso deixar de comentar, né, Marcelo, que muitas mulheres que estavam assistindo o filme, estavam não gostando desse romance, danal, e com o Malik, né, talvez eu e tu aí, na nossa ingenuidade, pela nossa situação, pela nossa posição, né, talvez a gente estivesse achando bonitinho o romance, né, assim, mas eu achei muito, muito legal poder ter essa visão, assim, externa, né, porque elas estavam, assim, as pessoas, as mulheres estavam junto com a gente ali na, na sala de cinema, reclamando, né, falando assim, ah, não, 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 não vai ficar com ele, não vai ficar com ele, né, tipo assim, não vai te deixar enrolar pelo colonizador, né, era meio que essa, a reclamação, assim, e eu acho que é legítimo isso, né, cara, eu entendo isso, e de certa forma, eu comecei a meio que entrar pro time delas, assim, e meio que torcer contra um pouco também, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, mas é uma menina, né, se apaixonou, e aparentemente o guri também tava apaixonado também, ainda mais que ele era, né, ali um, um, um filho de, de uma mãe de Dalmé, então, eu fiquei bem dividido, assim, em termos de me posicionar quanto a esse romance, como é que foi pra ti isso? Cara, foi, eu achei estranho, porque eu falei, ah, cara, esse colonizador, ele deve ter outro interesse por trás, eu achei que foi muito arriscado pra ela, porque, eu falei, pô, sério que tu vai jogar o teu futuro entre as Agogi, lembra que no treinamento dela, pra se tornar uma Agogi, porra, foi um negócio pesadíssimo, né, cara, pô, passando por paredes, cheia de espinho, aquela parte dela, correndo lá no meio de um monte de mato, cheia de espinho, aquilo ali chegava a doer na gente, olhando aquilo, sabe, falei, sério que tu vai botar tudo isso por água abaixo, por causa de um relacionamento com um colonizador, até dei risada o momento, ela dá um presente pra ele, escondido, e ele olha pra ela, fala assim, eu não tenho nada pra te dar, e o cara de trás comentou, eu batia que você é brasileiro, velho, eu falei, os caras faziam uns comentários muito loucos, e uma hora também que falaram assim, não vai ficar com o Vitão, aquilo ali também eu dei muita risada no cinema, quando alguém falou ali pra gente, né, é, vai ficar com o Vitão, então, realmente, a galera do cinema ali não gostou, foi muito atrosa essa relação dela com ele, pelo fato do cara ser um colonizador, e também pelo fato do cara, né, poder colocar todo o futuro dela em risco, por causa de um romance, que a nanisca já vinha desconfiando, que tava rolando, e não tava gostando de nada daquilo, né, até que vai gerar esse enfrentamento com ela, falou, olha só, tu para agora, porque senão não tem a volta, mas como ela é toda aquela guria rebeldona, ela tá sempre questionando, ah, mas por que que eu não posso? Por que isso? Por que aquilo? Ah, não pode ir pronto, cara, não pode ir pronto, então, realmente, o pessoal no cinema ficou muito, né, tipo, ah, não vai que esse cara aí, e no fim, ele se mostrou um cara legal, né, meu, ele aparentou-se gostar dela genuinamente, né. É, e ele fez uma escolha difícil no final do filme, né, cara, que ele começa o filme com o santo como se fosse, né, algum tipo de amigo dele, familiar, né, eu não entendi muito bem a exata relação entre os dois, mas enfim, eles estavam juntos, meio que como amigos, né, e ele tomou uma decisão que culminou, e não dá pra dizer que foi ingênuo da parte dele, ele sabia, né, que isso poderia e provavelmente aconteceria, culminou com a morte do santo, né, que é quando ele decide pular fora do barco lá no final, e libertar os escravos, né, então, é, acho que mostra, né, que de fato ele, ele tinha um caráter bom, então, esse final eu achei legal, esse final pra ele, gostei desse final dele, é, e ao mesmo tempo também, acho que, que terminou legal, assim, que, que ela não abriu mão das escolhas dela por causa dele, né, isso acho que teria sido uma grande falha, se um filme tá buscando aí, afirmar a força da mulher, e, e a sua independência, e mostrar a mulher como protagonista, acho que não ficaria legal, né, terminar o filme com ela, como a gente já viu inúmeras vezes, em inúmeras histórias, tanto da ficção, quanto da vida real, de uma mulher largando tudo pra viver com o homem dos seus sonhos, né, enquanto o homem, às vezes, não costuma largar o que ele tá fazendo, né, então, achei, achei importante esse final, achei bem, bem coerente, gostei disso, né, e aí encaminhamos pro final, né, a gente tem a, a batalha final, Marcelo com a Naui salvando a Ananisca ali com o tiro, né, no momento que a Ananisca é que ia tomar o tiro, e, e as duas, então, se abraçando, a revelação de que a Naui é a filha da Ananisca, é, um final muito bonito, emocionante, e também, cara, pedir pra tu comentar junto comigo, é, o desfecho, né, quando, o, o, como que eles vão fazer o desfecho do filme, né, que é, Nanisca, diante do rei Gueso, com humildade, aceitando qualquer consequência, e, e, e admitindo que desrespeitou ele, a atitude do rei Gueso em retorno, que eu acredito que era muito previsível, acho que não tinha como ser outra, né, cara, assim, a atitude dele, mas acho que ele faz de uma forma bonita, a cerimônia, um desfecho, e, e, e a dança, e, e o momento bonito da Naui, chamando a mãe pra, pra dançar junto, que que tu, complementa, quais são as tuas falas aí sobre, o desfecho, como que eles então, entregam aí o, o, viveram felizes para sempre, aí, se é que dá pra se dizer isso. O desfecho, eu achei que tem um momento histórico interessante, da gente comentar aqui, que é, quando eles voltam, uma das esposas do, do Gueso, tem uma língua de cobra, ela não gosta da nanisca, ela tem ciúme do fato, do Gueso respeitar muito a nanisca, então quando ela volta, essa esposa, língua de cobra do Gueso, tá sempre aqui, bah, olha só, prende essa mulher, expulsa essa mulher, sabe, tentando se aproveitar, do desrespeito dela, da rebeldia dela, pra tentar ferrar mais a nanisca, mas daí quando ela volta, o Gueso fala, não, essa mulher, cara, é um exemplo, olha a coragem dela, foi lá, destruiu os oió, voltou pra casa, libertou o nosso povo, que historicamente, foi durante o reino do Gueso, de fato, que os, é, daomé, conseguiram se libertar, de oió, né, então, isso é um momento histórico, muito grande, para, o povo de Daomé, e quando ela volta, ela é nomeada, Pogitô, Pogitô, é uma mulher, que é nomeada pelo rei, para se tornar rainha, né, ela se torna rainha, ela governa em par de igualdade, com ele, porque na cultura de Daomé, eles acreditam em dois deuses, um deus e uma deusa, e eles têm, par de igualdade, que massa isso, é muito louco a gente falar isso, no século XIX, que tem uma cultura, que colocava o homem e mulher, em par de igualdade, né, velho, então, ali, a Nanisca, acaba se tornando oficialmente, então, uma rainha, né, ela vai governar junto com o Guizó, e, por muito tempo, né, por muitos anos, na história real, né, se a gente for trazer aqui o contexto histórico, o Guizó, ele vai, é, governar até, mais uns 30 anos ainda, se eu não me engano, até 1852, o Império Britânico vai lá, entrar em confronto com ele, porque ele não quer abrir mão, do comércio de escravizados, mas o Império Britânico, que está no contexto da Revolução Industrial, e precisa de consumidores, né, ele precisa de assalariados, eles, eles acham que a escravidão é ruim, obviamente, né, no, no contexto capitalista, de consumo, então, eles vão lá e falam, olha só, acabou o comércio escravizado aqui, o Guizó não gosta daquilo, ele entra em confronto com os caras ali, e o reino dele já começa a entrar em declínio, a Nanisca não é real, nesse filme, mas o papel dela, o cargo de Pujitô, é real, e o Guizó é real, entende, e o filme, e eu acho legal a forma com que eles encaixam a Nanisca nisso, né, eles pegam um personagem fictício, para colocar numa coisa, que de fato existia na cultura de Dalmer, e que é muito legal de tu ver que isso existia no século XIX, cara, dentro de uma cultura africana, que a gente não explora, e deveria explorar mais, esse filme, cara, ele termina de uma forma muito linda, lá, das mulheres dançando, aquelas músicas tribais, mãe e filha dançando juntas, fazendo uma homenagem para a Isog, lá, né, para no altar dos mortos, colocando uísque para ela, eu acho que o filme termina muito bem, muito legal, muito bonito, justamente como começou, do início ao fim, é um ótimo filme, ele quebra com esse eurocentrismo, que a gente tem nos filmes, né, quebra um pouco dessa ideia de focar somente no Ocidente, Europa e Estados Unidos, cara, só a vitória, meu, eu saí muito contente do cinema, mesmo. Ah, eu gostei bastante também, e eu fico muito feliz com esse nosso podcast, Marcelo, que a gente está trazendo aqui, para a galera, essa diferença entre o que é real, e o que não é, lembrando que esse filme, ele é uma ficção, ele é uma história, mas que ele está, sim, inspirado em eventos reais, o filme começa com isso, para quem for no cinema, está escrito lá, nas primeiras telas, né, inspirado em eventos reais, não é uma história real, nós não estamos recontando, não é um remake fidedigno da história, personagens aqui foram criados, histórias foram criadas, mas está baseado em acontecimentos reais, está baseado na história de um povo, está baseado em uma cultura, em algo que realmente aconteceu. E voltando, assim, só para a gente finalizar aqui, a nossa análise, Marcelo, mas fazendo mais uma conexão com o início, quando a gente falou ali, sobre aquele movimento do Twitter, né, de quem acredita que o filme deveria ser boicotado, e que está, de certa forma, romantizando a atitude das agogias, agogias, quando, quando na verdade, o comércio de escravos era a principal fonte, e era, inclusive, movimentado por elas, também, mas, eu quero lembrar que o filme não se chama, agogias, o filme se chama, A Mulher Rei, né, então, nós estamos contando a história, de uma mulher, e aí nós temos uma ficção, que propõe, algo muito interessante, que realmente aconteceu, não exatamente dessa forma, mas que estava para acontecer, já era uma conjuntura, né, Marcelo, 1800, já estávamos num período de conjuntura, para finalizar a escravidão, então, isso estava acontecendo, por diversos, causas, né, não necessariamente apenas, algo que nós vimos no filme, mas, tu mesmo agora trouxe mais uma questão, aí, da revolução industrial, então, já estava, já, encerrando, em diversos pontos do mundo, o regime, da escravidão, pelo menos, da forma como era, e, e foi bonito, então, contar uma história, de como isso poderia ter acontecido, em um povo, colocando como protagonistas, como protagonistas, mulheres negras, eu tenho um pouco de medo, de Marcelo, de estar falando umas besteiras, cara, porque não é a minha área, tu que é o professor, aí, cara, falei, falei muita bobagem, ou falei, falei certo? Não, não, tá, é justamente isso, cara, é justamente isso, eu acho que, que ficou muito legal, porque a gente conseguiu explorar um pouco, da história real, e o que que tem no real é ficção, dentro dessa história, né, eu acho que esse é um dos pontos fortes, também, de trazer, não é porque é baseado em fato real, do que 100% do que tá ali, é de fato real, né, é uma construção histórica, cara, é um entretenimento, também, acima de tudo, né, só que é um entretenimento, que pra termos educacionais, cara, à medida que vai se fortalecendo, essa prática, de fazer cada vez mais filmes, que são focados em histórias, que a gente não é acostumado a ver, de povos que a gente não é acostumado a ver, a gente vai quebrando aquela visão da África ser apenas um lugar exótico, né, a gente vai vivendo, então, a África com outro olhar, a gente vai respeitando mais a cultura africana, consequentemente, o racismo também vai diminuindo, à medida que a gente vai estudando, e vai conhecendo essas outras culturas, porque, consequentemente, as diferenças diminuem, né, o racismo, ele é fruto de raiva, medo e ignorância somados, né, cara, e quando tu tenta matar essa ignorância, à medida que tu vai estudando, isso vai diminuindo, e filmes como esse, apesar dele servir para entreter, eles também têm esse papel de educar, né, por isso, lá no início eu falei, Edu entretenimento, que foi como a Viola Davis se referiu a isso, né, então, é um entretenimento educativo, então, para mim, esse filme já é um marco, cara. Maravilha, que lindo, cara, adorei as tuas últimas falas aí, não vou nem colocar nada em cima, para não estragar. Cara, então, acho que a gente encaminha para o final desse episódio, né, um episódio que eu adorei fazer aqui junto contigo, Marcelo, aprendi muito, né, esse episódio eu até cuidei para não falar demais, porque tu que é um especialista aí na construção histórica, né, por mais que não seja um tópico que tu está trabalhando com frequência, mas o teu olhar de professor de história, com certeza te torna muito mais hábil na condução aí do diálogo, e eu contribuí ali com a minha experiência de vida, as minhas análises, né, e o que a gente está acostumado a fazer aqui, que é análise, referência e releitura das obras que a gente assiste. Agradeço demais a quem estava com a gente, vou puxar então aqui agora o nosso patrocínio, e os nossos agradecimentos, que a gente encaminha agora para o final do episódio, né, então, quero lembrar vocês que o nosso podcast aqui do Nerdiverso, ele é um oferecimento do curso Propulsa, que é um curso voltado para a preparação em matemática, para Enem e vestibulares, e vocês podem conferir aí os vídeos do Propulsa no YouTube, e também podem acompanhar os cursos oferecidos na Hotmart. E mandar aqui os nossos abraços, né, que já são consagrados, né, que a galera adora, e a gente também adora poder fazer essa interação com vocês, a gente manda hoje abraço então para E aí, Marcelo, tuas últimas palavras então para a gente encerrar o episódio número 121. Cara, é isso, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí, se não segue a gente ainda aí nas redes, começa a seguir, cara, Spotify, Twitch, Instagram, YouTube, a gente está criando cada vez mais material para o YouTube, inclusive, né, já vou lançar um vídeo essa semana justamente para falar só sobre o contexto histórico, do que é real, para a gente poder utilizar esse filme como ponto de partida, para falar um pouco sobre a África ali, a exagogia e o que de fato tem de real nesse filme, então acompanha a gente lá também e é isso aí. Valeu, Digueira, pelo apoio de sempre, tamo junto aí e a gente se vê na próxima. Valeu então, falou demais, disse tudo, entregou tudo, filmão, hein, eu gostei muito e com certeza recomendo, assistam, assistam para que vocês possam tirar as próprias opiniões, acho que nunca é uma boa ideia deixar de ver, acho que sempre o melhor caminho é assistir e depois decidir o que achou, se gostou ou não, e aí sim a gente entra para o debate, mas finalizamos por aqui mais um episódio, com sucesso, adorei esse podcast e vocês continuem seguindo, comentando, acompanhando, como o Marcelo já chamou vocês aí, para as nossas redes, mas é isso, valeu galera, um grande abraço e até a próxima, tchau. 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 Tchau.